Pessoas que usaram criativo em sua série de Minecraft, você não sabia. Venom Extreme. Existem duas possíveis ocasiões de uso de criativo do Venom, que é o vídeo Herobrine, mito ou realidade. O Venom estava andando pelo mundo quando ele acaba sendo derrotado por um Creeper. E magicamente, depois de um corte, ele aparece com ferramentas de pedra e comida no seu inventário. E a segunda era uma das séries mais famosas do Brasil, a Era do Futuro. Nos primeiros episódios, todo mundo tinha a casa menos o Venom, ele não tinha construído ainda. E quando ele foi terminar o segundo episódio, ele não tinha muitos itens de valor no seu inventário. Mas quando ele iniciou o próximo episódio, ele está cheio de ferramentas de diamante no inventário. Geleia. Nos seus últimos vídeos aqui, ele revelou como que é por trás das câmeras usando criativo. Ele mostrou como os criadores usam criativo e tentam esconder das pessoas. Pegando recursos, blocos e usando comandos OPs. Artioli. Sim, eu mesmo já usei criativo em uma série minha bem antiga. A série se chamava Ilha Survival e eu usei criativo pra fazer uma farm de ferro. Eu fiz mesmo pra acelerar o processo e postar aquele episódio o quanto antes. Eu voei e peguei blocos pra construir ela. Era isso que vocês queriam, né? Uma confissão minha. Sim, eu usei criativo.